O Urucum. Um tesouro natural de benefícios, plantio e preparo do coloral. Bem-vindos ao mundo encantador do Urucum, uma planta exuberante cruzada com uma história rica de benefícios para a saúde, uso culinário e tinturaria. Neste roteiro, vamos explorar os segredos dessa planta incrível, desde suas propriedades medicinais até o processo de plantio e a criação do coloral, um condimento indispensável na culinária brasileira. Vamos começar nossa jornada pelo fascinante universo do Urucum. Benefícios para a saúde Urucum é uma planta nativa da América do Sul, amplamente conhecida por seus benefícios para a saúde. Rica em antioxidantes, como carotenoide, Urucum é uma fonte de vitamina A e vitamina E, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a combater os danos causados pelos radicais livres. Além disso, o Urucum possui propriedades anti-inflamatórias, auxiliando no combate a doenças cardiovasculares, melhorando a circulação sanguínea e mantendo o colesterol ruim. Suas propriedades antissépticas também podem contribuir para a saúde da pele e cabelos. O plantio do Urucum é relativamente simples e pode ser feito em diferentes climas. A planta requer uma boa exposição solar e solo bem drenado. As sementes podem ser plantadas diretamente no solo ou em recipientes, para posterior transplante. Após o plantio, a rega regular é importante para o desenvolvimento das plantas jovens. O Urucum demora cerca de 6 a 8 meses para atingir a maturidade e produzir as cápsulas de cor vermelha intensa, conhecidas como Urucum ou colorífico. Vamos agora conhecer o processo de preparo do coloral, um ingrediente indispensável em diversas receitas. Primeiro, retire as sementes das cápsulas de Urucum e seque-as ao sol ou em forno baixo. Em seguida, triture as sementes em um pilão ou processador de alimentos até obter um pó fino e vermelho. Adicione uma pequena quantidade de sal para conservar a cor e realçar o sabor. Se preferir, você pode adicionar outros temperos como alho em pó, cebola em pó e pimenta para criar uma mistura personalizada. Para melhor aproveitar o coloral, armazene-o em recipientes bem fechados, protegendo-o da umidade e da luz. Assim, você terá um tempero saboroso e natural para realçar seus pratos. E assim termina a nossa jornada pelo universo do Urucum. Descobrimos seus benefícios incríveis para a saúde, aprendemos sobre o plantio e cultivo dessa planta versátil e desvendamos o segredo de como preparar o coloral, um ingrediente indispensável na culinária brasileira. O Urucum nos presenteia com seu cor vibrante e sabor marcante, mostrando-nos mais uma vez a riqueza e diversidade da natureza. Depois de colhidos, os sacos de Urucum vêm para cá. Os trabalhadores trazem sacos enormes, repletos de pequenas casquinhas. Dentro delas, a semente avermelhada de Urucum, que é utilizada na produção de curantes alimentícios, medicamentos e cosméticos. Os cachos são colocados no paiol que foi construído no meio da plantação. O local vai ser coberto. O processo de secagem dos cachos dura três dias. Depois, eles vão ser batidos na máquina para a retirada das sementes.